Opa, estamos de volta para falar de vôleibol aqui nos Donos da Bola, o ponteiro Dante do São José, é do São José agora, está aqui conosco. Ô Dante, quando você chegou agora, você disse que chegou hoje também para conversar um pouquinho a mais, junto com a organização, com a diretoria do São José Vôlei, com o time que você sabe que vai jogar junto com você, você acredita que dê para buscar títulos do Campeonato Paulista, por exemplo, que é o que é certo você disputar, e também conseguir a vaga na Superliga? Sim, sem dúvida, eu acho que um time que monta com os jogadores que nós temos hoje, sem dúvida alguma, é para chegar no mínimo na final, que eu sempre digo, entendeu? Para ser campeão, isso aí é outra história, é um outro campeonato que nós podemos dizer, mas eu acho que nós temos um elemento, temos peças, entendeu? Suficiente de poder jogar esse quadrangular para jogar a Superliga e pensar num voo mais alto aí, que é chegar na final do Paulista. São José teve uma vez aqui, não sei se você está lembrado, quando o Paulão veio com o time da Telepar para cá, está lembrado? Lembro, lembro. Lembro da seleção, medalha de 92, e a gente acompanhou aí, e aí não deu muito certo, acho que o Talmo estava junto com ele, mas alguns jogadores conhecidos, e ficou só um campeonato e parou. O que que te levou agora a falar, bom, agora nós vamos ter um projeto, eu falei isso com o Lorena aqui, para vocês jogarem aqui, é porque a coisa tem que ser, vocês não vão jogar num time que entra só para competir, isso você acabou de falar. O que mais te, digamos, encantou no projeto aqui? Não, meu, assim, eu gosto de desafios. É um desafio. É, isso eu adoro, amo, sabe? Eu acho que eu me movo disso. E eu gosto de chegar em cidades que o projeto está apenas começando, né? De trazer dois, três jogadores, peça-chave para chamar, sabe, patrocinadores, inclusive, precisa ainda do projeto para dar continuidade, precisamos de alguns parceiros ainda para poder dar sustentabilidade nesse projeto. E eu gosto, admiro, gosto de conversar, gosto de olhar no cara a cara, entendeu? Para sentir o que pode acontecer, o que não pode, e eu acho que é aí que está o foco do negócio. E o São José, essa cidade aqui, é uma cidade extrema, quem sou eu para falar de São José, né? Vocês conhecem muito melhor do que eu. É uma cidade extremamente, um potencial enorme, entendeu? Aqui tem vários empresários que têm condições de manter futebol, basquete, vôlei, redibol, enfim, um leque de esporte, entendeu? E nisso que eu acredito, que hoje uma cidade como essa aqui não pode, não tem que ter algum time de referência, entendeu? Tanto no futebol, no basquete, no vôlei, redibol e assim por diante. Não pode deixar cair a peteca, né? Aqui no nosso Facebook, a gente estava falando de torcedores e é lógico que eles sempre têm a participação aqui. O Alípio Belarmino, obrigado pela sua participação, é joseense, ele é cunhado inclusive do jogador Everton, o Candango, que vai jogar junto com você, renovou com São José Vôlei e ele está dizendo aqui para você mandar um abraço para a torcida do São José. E uma outra situação que é o do Márcio André Moreira, ele é torcedor de Taubaté, quando o Lorena esteve aqui conosco, ele comentou que fazia aniversário no mesmo dia que o Lorena tal e ele está querendo dizer aqui, assim como o Lorena, será muito legal ter o Dante aqui por perto, perto de Taubaté e com certeza vamos querer uma foto e um abraço do nosso ex-capitão quando jogar aqui em Taubaté. Eu agradeço, primeiramente agradecer a torcida de Taubaté, os taubatianos, porque foi fundamental. São fervorosos, né? Exatamente, é uma torcida super quente e calorosa e eles foram fundamentais, sem dúvida alguma na nossa trilha o ano passado. E aqui também foi legal, foi interessante que teve uma enquete vendante, né? Fizeram no Facebook, muito bem atualizado do São José Vôlei, inclusive. Vem Dante, eu já agradeço demais por essa iniciativa dos torcedores fazer esse tipo de... As portas do ginásio estão escancaradas. É, eu já pedi, vem título, Dante. Pois é, não vai dar tempo de estar acabando, eu queria saber, Dante, por que vocês perderam aquele jogo do César, era uma amarelada feia lá, hein? Cara, ali foi um momento, sei lá, distração, foi um momento chave, assim, que você, se você perde a concentração em alguns segundos, assim, vai embora. Duro de recuperar, né? Acaba perdendo o jogo mesmo. Dante, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte agora no São José Vôlei e que você realmente traga títulos para a cidade e atenção também o pessoal do comércio aí, pode ajudar o São José Vôlei que vale a pena, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui conversando com vocês e que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá certo, muito obrigada. Obrigada a você do outro lado da telinha, amanhã a gente volta meio dia e meia, tchau, Carmo. Tchau, abraço, gente.